Dia domingo, 23 de setembro, o Balte cumpre 35 anos e a conexão que sei, nós estamos celebrando, fazendo uma festa bailável dia 22 com o Altamayang, já sabra, e na Indiarra Garden, de 8 para 1, presta 85 florins e que 85 florins, botar a raia, 5 horas, open bar premium, um catering, um welcome drink, um bolo preto na entrada, door price, e assim é possível mencionar mais surpresas do que também tem, entre de 8 para 1, tsunami está no ambiente junto com o DJ Beats, e é isso aí, traz forma de 18 anos para a raia. Parte com o Balte cumprindo os 35 anos, mas não é só bisacaba, também reenteram a raia, também tem um lugar de diferente, atividade, cada time está andando, e assim na mescosa, agora, nós está sendo general, se nós pôrmos 18 anos para a raia, também, nós estamos concentrados em Munchedã, e dentro de pouco, nós estamos lançando os bolo, em conexão com os 35 anos, os bolo, que são motivos a vir, está tendo 2, 3 anos atrás que está andando, nós temos vários de nosso pilar principal, os 35 anos foram uma vida larga, e gente, pouco a pouco, trabalhando, cada pessoa que vai, tem uma história que deve ter perdido, e depois nós trazemos um bolo, que também saíram de luna de outubro, e nós lançamos a academia de nosso casa, e assim, naturalmente, portamos um bolo, de Azevuali, e nós portamos uma história encrada de um bolo. O clube é um clube deportivo, nós estamos conhecidos por parte do futebol, mas, aparte, nós temos diferentes outros depores também, que portam o lugar que não, e depores que estão tomando o lugar que não, por exemplo, o domino, o bilhar, e com chance para amplia, tem um pouco mais direcção, e direcção que nós trabalhamos, que portam uma facilidade com diferentes tipos de portas, e depois, nós temos grupos de béisbol, que tem três partidas para pão, nós sabemos que nós temos um terreno grande, e isso é isso, nós sabemos que nós estamos conhecidos por parte do futebol, do futebol mesmo, nós temos de categoria de 4, 5 anos, tem com 60 plus, damas, e praticamente, nós estamos full, full, uma acção grande no começo, para a Rebosopía.